Bom dia senhoras e senhores, bem-vindo ao canal Motos e Marca, novidade você vê primeiro aqui e temos três novidades vindo da Jongsheng na família Ciclone, uma família de esportiva a primeira era a RC250, essa esportiva de entrada vemos suspensão dianteira Upsidal, traseira Monoshock, um motor de 249 cm³ um 4 tempo, um cilindro, um DOHC com 4 válvulas com refrigeração líquida despertando 27,8 cavalos agora vamos entrar na esportiva RE2, uma linda Café Race de 250 cm³ um motor de 4 tempo, um cilindro, também 4 válvulas com refrigeração líquida despertando 24,4 cavalos e 22 Nm linda motocicleta Café Race para quem ama realmente as motos retro vimos a dianteira, agora vimos a traseira Monoshock a dianteira é uma Upsidal, freio a disco em ambas as rodas rodinhas de liga leve, uma bonita Café Race e por último vamos entrar na RC401, existe um campeonato monomarca com essa motocicleta com esse equipamento, esse equipamento desperta 44,8 cavalos e 37 Nm uma motocicleta de dois cilindros com refrigeração líquida suspensão dianteira Upsidal, traseira Monoshock e balança Monobraço e essa é uma Track Edition, ou seja, para fazer Track Day no final de semana aí está a balança Monobraço freio a disco duplo na dianteira, simples na traseira, rodinhas de liga leve essa ciclone está demais, a família desportiva está lindíssima aí vemos a suspensão traseira Monoshock e vemos a mola em vermelho com pré-regulagem quem gostou, eu vou fazer aqueles pedidinhos de sempre deixa um like, deixa um comentário, se inscreve no canal e de coração obrigado por assistir os nossos vídeos